Hortensia, você ganhou tudo, né? Praticamente as coisas mais importantes você ganhou. Mas eu tenho um registro de uma derrota sua. Essa você perdeu feio. É. Cadê? Aí você falou pra mim que tinha um cachorro que tava comendo um pedaço de osso. E eu morro de medo de cachorro. E você me protegia. Você me abraçava, você me beijava. Pra tirar o medo que eu tinha do cachorro. Quando de repente apareceu uma mosca perto de mim. E você ainda me abraçava, me beijava. Tirando o medo que eu tinha da mosca. Tempo esgoto. Tempo esgoto. Quantos? Três? Ponto para os homens. Perdeu ali. Ali você perdeu. Tava dizendo, ó. Você perdeu, você perdeu. Você perdeu, você não conseguiu. Vocês viram que tava 19, 19, né? Olha como ela é competitiva, velho. Ela não perdeu no negócio de 30 anos atrás. Olha como ela é competitiva. Gente, não apareceu ali 19, 19? Mas ele falou, perdeu. Perdeu, mas apareceu 19, 19. Empatei, empatei. Perdeu ou perdi? Hortência? Hortência? Oi? Par. Hortência, até onde ia a sua rivalidade com a Paula? É uma coisa da mítica, assim. Todo mundo ficava, será que elas são amigas ou são colegas? Não. Só foram amigas na vida pessoal? Não, nunca fui amiga dela. A Paula... A Paula... E essa foto aqui? Quem falou que eu sou amiga dela? Tem essa foto aqui, ó. A Paula... Olha lá. Quem convidou para o seu casamento? A Paula, ela não era minha amiga, ela era muito mais que a minha amiga. Ah, é? É. Ela foi a pessoa mais importante da minha vida profissional. Porque eu treinei minha vida inteira para ganhar dela. Ela foi muito importante na minha vida. Por isso que eu convidei ela para ser minha madrinha de casamento ao lado do Pelé. Foi uma homenagem que eu fiz a ela, porque estar do lado do Pelé não é qualquer um, né? Então, assim, a gente se degladiava dentro da quadra, mas eu... Ela era a minha grande motivação. Ela me motivava a treinar todo dia para ganhar dela. Aí eu cresci e ela cresceu junto. Você tinha um respeito pela... Muito. Ela foi sua maior rival. Foi. Não foi ninguém de Cuba, não foi ninguém da China, não foi ninguém dos Estados Unidos. Ela não era minha inimiga, ela foi minha adversária. E eu respeito ela por isso. Então, a gente... Não somos amigas íntimas de sair, porque nós somos muito diferentes uma da outra. Mas eu tenho um respeito por ela, assim, uma admiração que é muito mais do que ser uma amiga, entendeu?